O que é isso, hein? Me dá teu cartão. E o teu, cadê? Você sabe que o meu estourou o limite. E o que eu tenho a ver com isso? Sim, eu vou ficar, eu tô estressada porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Pega uma varinha lá, pesca, vai pegar dinheiro com a giota. Quem manda você se gastar dinheiro? Se você tem dinheiro, você pode muito bem me emprestar, eu não pago. É uma vergonha. Tu ganha quase o drogo do que eu ganho e chega no meio do mês, tu já tá nessa situação. Me empresta o dinheiro que eu lhe pago com juros. Se o problema for esse. Não, eu não quero jejum seu nem nada. Eu quero que você tenha consciência de seus gastos. E eu vou ficar o mês todo sem dinheiro agora. Sai o presente de todo mundo, comprando as coisas, gastando. E eu vou ficar sem dinheiro o mês todo agora. O problema é seu. Eu não tô dormindo direito, não. E eu não vi, não, continuo, não chutando, dá a mão na cama. Cuidado, bichinha. Tu pega uma depressão aí, tu com esse negócio de querer gastar tudo. Eu tenho culpa que o meu dinheiro é pouco. Seu dinheiro é pouco, não. Eu tenho culpa. E o meu, porque eu não gasto. Vai, me dá o cartão, vai. Eu não vou dar nada, não. Me sai de perto, gente. Vou levar a louça. Sai, dá. Tá vendo como tu é? Por tua culpa, eu não vou dormir direito hoje de novo. Oxe, eu tô preocupado. Porque eu tô precisando das coisas, não tem dinheiro. Eu domino. Eu dormino, eu vou viajar muito. Oxe.